Meses de junho chegou chegando e não foi só nas telonas, não foi só no cinema Também temos coisas do nosso querido mundinho otaku Com a chegada do inverno, com a chegada de novos filmes Também chegou alguns lançamentos, algumas continuações bimestrais Que todo mundo estava esperando A Panini anunciou que a Kamigakyo volta Aliás, já voltou Depois de uma pequena pausa, ele voltou trazendo o seu volume número 8 São 15 volumes para fechar a sua história completinha ali A nossa querida Yana Toboso não está dormindo, queridos Ela está trabalhando também E chegou no Brasil mais um de seus mangás Kuroshitsui de volume 24 A JBC não ficou pra trás Santashou? Acho que é Santashou que se fala Volume 4 Mag, volume 28 Full Metal, volume 11 Vão dar a sua carinha nas bancas novamente Para a alegria dos colecionadores Só me diga que eu vou ter que ler esse nome Nigeru Otoko O Homem Que Foge É um volume único que também está de lançamento esse mês Junto com Samurai Samurai 7 Que vai ser em dois volumes Inuyasha e Akira também estão nessa lista de chegadas às bancas este mês Para a alegria de todo mundo Não é mesmo? Ah, e uma novidade Haul É um mangá volume único também Eu comprei ele hoje Hoje, na terça-feira, o dia que eu estou gravando o vídeo E ele é volume único também E ele parece ser muito divertido A história é de um futuro não muito distante Pessoas que convivem em harmonia com robôs humanoides Já tem um pequeno spoiler do que é o mangá Eu achei ele realmente bem interessante E é uma história um pouco diferente Mas não muito diferente Ele segue aquela linha dos mangás Com tipo Chobit, sabe? Que é com os robôs humanoides Paixão Paixão por robôs É uma coisa meio estranha Mas fazer o que, né? É o que acontece em alguns mangás E a minha dica de mangá desse mês é Haul Comprem, vocês não vão se arrepender Bom, galerinha Por hoje é só Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar o like Compartilhar com os amiguinhos Se inscrever no canal se você não for inscrito Ativar o sininho sinistro que tá ali embaixo Que ele é sinistro mesmo Porque ele avisa nos momentos que você Ele avisa do seu canal Não se esquece de comentar aqui embaixo Se eu esqueci de algum mangá Ou alguma coisa que vocês lembrem Que achem importante Só deixa aqui embaixo Se você gostou das dicas também Deixa aqui embaixo Eu vou começar a trazer mais dicas todo mês De mangás volumes únicos Se vocês quiserem, é claro Alguns volumes interessantes E mangás que estão voltando Após uma certa pausa Tipo a Kamiga Kill Que tá estourando Vocês não tem noção Do que é a Panini animada Com isso Ah, inclusive esse aqui também é da Panini Tá Haul também é da Panini Com a Planeta Mangá Planete Mangá E o traço dele é muito bonitinho Enfim, sem mais delongas É isso Malfeito Feito Nox E o traço dele é muito bonitinho E o traço dele é muito bonitinho E o traço dele é muito bonitinho